Tô brincando aqui com o Alessandro Colonna e com a Ana Maria Ventura. Eles são comandantes da clínica do César e Ragazzi. Você viu o Luiz Fernando Veríssimo? Pota o Luiz Fernando Veríssimo no ar. Vamos levá-lo no Luiz Fernando Veríssimo pra arrumar esse cabelo aí. Com certeza. A Lúcia vai ficar muito feliz, a mulher dele. Olha, esse ano que a gente teve de jovens nos procurando para prevenção contra a calvície, você não tem ideia. É porque a história, a prevenção é muito importante. Nossa, super importante. Se você previne agora, você retarda esse problema. Tem um buraco aqui em cima em mim? Tem? Olha, eu já te chamei várias vezes. Tem um buraquinho aqui em mim? Tem ou não tem? Tem. Mostra aí pra mim, mostra aqui pra mim, Ana Maria. Olha aqui, ó. É um cabelo fininho. O que é isso? Temos que aumentar o diálogo. Você calvície à vista? Não, tem que fazer algumas coisas. Ah, tá bonito. Mas olha. Não, tá bonito. Mas poderia estar melhor, não é? Poderia estar com os cabelos, mas... Mas o forte do César e Ragazzi, que é um italiano, que implantou as suas clínicas no Brasil com grande sucesso, não é implante, é um sistema de... Reconstrução. Reconstrução, capilar. Exato. A maioria, esse ano, a gente teve também muitas mulheres nos procurando calvas. A gente resolveu solucionando através disso aqui. Você sabe que eu sou uma escalva através desse sistema. É mesmo? Porra, Maria. É. Isso aqui tudo é uma técnica... A técnica de reconstrução. São 13 anos que eu voltei a ser cabeluda. E muito... E belíssimo. Eu comerei... 16 anos. Você também? É. Por isso que vocês viraram os arautos do César e Ragazzi. Na realidade, eu coloquei a glínica aqui pra mim, pra manter a minha cabeleira. É, agora estão bombando de muitas pessoas que querem a glínica, não posso usar mais a minha glínica. Tudo bem. É uma ótima solução. César e Ragazzi, eu já conheço, já mostrei, você já conhece. Eu estou aqui casualmente me encontrando com o Alessandro e com a Ana Maria, pra dizer parabéns pelo sucesso da clínica. E vamos convidar a luz. Posso usar o meu site? Pode. Olha, cesar e ragazzi com dois z's, ponto com ponto BR. Entra lá. Vem nos conhecer. E fica sabendo tudo. Ah, tudo. Tchau. Tchau, Alessandro. Tchau, Alessandro.